O palco, para a festa, para os shows que vai ter. No aniversário da filha caçula do casal, teve fogos de artifício. Shows de duplas sertanejas. E claro, muitos brinquedos, doces e atrações infantis. Mas em meio a uma festa tão luxuosa, um item em especial chamou a atenção. O bolo de aniversário custou 58 mil reais. Tinha 1,60m de altura, mais de 6 mil flores de açúcar feitas à mão e uma escultura de um famoso personagem infantil. O bolo levou cerca de 10 dias para ser feito em São Paulo e teve que ser transportado em duas partes para a festa que aconteceu em Goiânia. O cantor Leonardo, avô da aniversariante, tentou encontrar um docinho lá no meio. Só tem flor. Não é possível. A flor também é de comer. Não, mas não tem. Não tem. Já a aniversariante nem conseguiu aproveitar a festa até o final. Vem para dormir, mas quem diz que quer dormir? Goiânia, 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 goiânia.